Eu decidi fazer esse curso porque hoje eu sinto que as pessoas precisam do bonsai na vida delas. Eu recebi tanto dos meus mestres. Por que não passar isso para as pessoas? O bonsai não é só um conjunto de técnicas, é ser capaz de expressar o seu coração através de uma árvore. E é isso que eu quero passar para as pessoas. A albanta é muito forte, muito velha, de tronco duplo. Todo mundo sabe que cuidar de planta é uma terapia, que atividade artística também é uma terapia. Mas e se eu pudesse juntar as duas coisas e fazer uma terapia muito mais forte? Isso é o bonsai. E aí